Muitas pessoas seguem determinadas tradições espirituais, às vezes por família e às vezes pela sua própria opção. E isso não impede que você possa conhecer outras tradições espirituais. Às vezes é até refrescante, não para você mudar de tradição, mas para você ter um novo olhar à sua própria tradição espiritual. Não significa imaturidade, significa apenas curiosidade sim, que outras linguagens existem e as religiões são linguagens de etnias diferentes. E será que falam as mesmas coisas? Que analogias usam? Que práticas são usadas? Isso pode enriquecer a nossa experiência espiritual. E não é enfraquecimento. Entretanto, é bom que você tenha um bom acompanhante, um bom guia, um bom professor, uma boa mestra, para poder orientá-lo nessa caminhada. Porque há pessoas que depois se perdem. Existe alguma coisa que eu chamo de turismo espiritual. A pessoa quer conhecer um pouquinho de cada uma, mas ela não se firma em nenhuma. Se você tem a sua tradição já firmada, nada impede que você vá conhecer as outras e trazer para a sua tradição e para a sua vida mais estímulo. Mas se você fica perdido nesse caminho, é como alguém que quer subir uma montanha e existem várias vias para chegar ao topo da montanha. Mas se você está subindo por este lado e você fala, ali está tão bonitinho, agora deixa eu ir para ali. Ah, ali outro lado está mais interessante, eu vou para lá, eu posso nunca chegar ao topo da montanha. Eu posso nunca chegar a uma compreensão clara, mas se eu conheço um pouco de várias e depois faço a minha opção profunda e verdadeira por uma delas, que pode ser até o ateísmo, eu posso chegar lá em cima. Mas eu preciso seguir uma rota, uma rota ascendente e não uma rota que fica apenas circulando em torno. Então o perigo do turismo espiritual é apenas ficar circulando na superfície e não em profundidade e nem nas alturas. Tenha uma boa prática. Tenha uma boa prática.